Bom dia, boa tarde, bom dia amigos do YouTube, trocado na área e hoje mais um conteúdo musical pra você que curte, que acompanha, que se inscreveu no meu canal, então não esqueça, já deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, ainda não ativou as notificações, faça isso, isso ajuda a gente a continuar trazendo um conteúdo de qualidade semanal pra você. Olha só, hoje nós vamos falar sobre uma dinâmica musical com fitas de cedinho, olha que bacana, fitas bem simples como essa aqui. Conhece, já fez algum tipo de dinâmica assim de sons e movimentos com os seus alunos? Mas pra gente fazer essa dinâmica, eu costumo sempre, antes de começar a fazer o movimento com as fitas, acompanhando as músicas, trazer uma leitura para os meus alunos. Então a dica que eu dou pra você, professor, olha só, um livro bem legal pra você trabalhar, pra você estar lendo com os seus alunos, é da coleção Crianças Famosas, esse é o livro do Bach, tá? É da editora Kallis, autora Anne Hatchalin e Susan Hellard, são estrangeiras, né? Vai aparecer o nome aí pra vocês, e vocês podem estar adquirindo esse livro. Eu comprei na Amazon, né? Eu até falei recentemente no meu Instagram, pra quem acompanha, arroba o Procadu, eu falei sobre uma promoção que a Amazon está tendo, que é bem bacana, principalmente pra gente que é educador, que tá sempre se atualizando com material didático, com livros, é uma promoção em que você assina o Amazon Prime Video, que é o sistema de streaming da Amazon, por R$9,90, e aí além de ter conteúdo a todas aquelas séries e filmes no streaming da Amazon, você também pode comprar com frete gratuito para os produtos Prime. Então esse livro aqui, assim como outros que eu tenho, eu comprei com frete gratuito. Aí é legal, porque aí acaba valendo a pena você comprar um ou dois livros, né? Tendo em vista que a Amazon só permite frete gratuito em compras acima de R$100,00, normalmente. Mas, assinando o Prime Video, você pode comprar a partir de R$10,00, R$20,00, R$40,00, e ter o frete gratuito e ainda ter acesso ao conteúdo. Bem legal, fica a dica aí pra você. Então esse é um livro do Bach, um livro bem bacana, né? Que é dessa coleção, Crianças Famosas. Então ele tem toda uma didática infantil mesmo, mostra o Bach quando ele era criança. Eu não vou mostrar a obra inteira por conta de direitos autorais, enfim, mas você pode estar adquirindo. Não só esse livro, mas outros que são muito legais. Porque a criança vai ter a possibilidade de conhecer um pouco da história do compositor e também a música, e também a obra, e assim fazer uma dinâmica também com as pitas, utilizando sons e movimentos. Vamos lá? As crianças tendo conhecido um pouco da história desse ou de outro grande compositor, é hora de ouvir música. E ouvir música é algo que está se perdendo ultimamente, porque as pessoas não têm mais o hábito de parar para ouvir música, para prestar atenção nos detalhes. Hoje a gente ouve música em movimento, ouve música no carro, no metrô, enfim, no fone, quando está fazendo alguma coisa. Então a gente já vai estimulando as crianças a criar esse hábito de ouvir música, não apenas ver música. Hoje em dia as crianças assistem muitos vídeos, a gente tem umas animações bem legais aqui no meu canal, e elas associam muito a música com a imagem, por conta do bita, da galinha pintadinha. Mas é nosso papel como professor, como educador, ensinar as crianças a ter uma escuta detalhada da música. E essa atividade vai ajudar bastante as crianças a desenvolver a escuta, que é a escuta atenta, que é a escuta musical, um ouvido musical, identificando nuances, identificando diferenças de intensidade, identificando a forma da música, os caminhos que a música tem, tá bom? Então é uma atividade muito bacana. E a música que eu escolhi, claro, de Johan Sebastain Bar, é Fátia Bells Canon, em ré. Eu vou deixar o nome aí pra vocês, vocês podem procurar. Eu sempre utilizo, nas aulas, um aplicativo de streaming. Então, no caso, eu uso o Deezer, mas você pode usar também o Spotify, enfim, porque aí você já baixa a playlist. É bacana ter uma caixinha Bluetooth como essa também. Enfim, pra não depender de material da escola, você ter o seu próprio material pra estar levando, e assim, desenvolvendo atividade com as crianças. Então vamos lá. A atividade é muito simples. A gente vai acompanhar a dinâmica da música com a fita. Então, por exemplo, aqui, ó. A música está bem fraquinha. Então, uma fita em cada mão. A gente vai fazer um movimento bem baixinho, assim, ó. E você pode ir criando os movimentos com as crianças. Assim elas vão sentir os movimentos da música. Entrou o violino. Aumenta a intensidade. Aumentar um pouco a força com vocês movimentam a fita. Cada algo novo que acontecer na música, você vai mudando o movimento. Além da percepção, vamos estar trabalhando o quê? A lateralidade. Bacana. A lateralidade. Mais forte. A lateralidade. Um momento. Um momento. A lateralidade. Circular. Mudou a dinâmica da música. A gente muda o movimento também. Mudou a dinâmica da música. Um momento. Um momento. Amém. 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 Para dentro. Por fora. As crianças vão percebendo sons, as diferenças de caminhos e nuances que vão acontecendo na música. Você pode fazer, você professor o seu próprio movimento E as crianças também podem, em um segundo momento, criar os movimentos delas Então assim, eu falo alguns momentos que eu trabalhei que vocês podem ir alternando, que são bem legais Então quando a música está bem fraquinha, como o foco da câmera é uma câmera estática Eu não consigo mostrar no chão, mas a gente vai fazer bem lá embaixo Por um lado e para o outro Quando a música fica mais forte, a gente pode subir E aí não é uma questão de volume, eu aumentei o volume agora, mas é uma questão da intensidade da música Ela ficou fraquinha, desce Cada mudança, seja melódica, harmônica na música, a gente pode mudar o movimento Vai mudar, estava aqui, circular Posso fazer circular para fora ou para dentro também De modo que a criança sinta cada nuância existente na música A gente cria assim, uma escuta atenta Vai diminuindo a intensidade, a gente diminui a altura da fita E deixa o movimento mais leve, naturalmente Isso aí, bacana Bem fraquinho, só piano Pode fazer no chão E eu gosto de terminar assim, jogando a fita no chão, literalmente Agora que termina tudo Vai fazendo um desenho no chão, de um lado para o outro, gastando a fita A intensidade fraca presente na música Beleza pessoal, então é isso Hoje eu quis trazer esse conteúdo para vocês É um conteúdo que eu trabalho bastante com os meus alunos Espero que você tenha gostado Que tenha agregado aí no seu repertório de aula Desejo a você muita saúde, paz, sabedoria e empatia Nos vemos na próxima semana, tchau